Nós falamos aqui do povoado São Raimundo, nós estamos exatamente aqui na propriedade do seu José Pereira, seu Zezito e nós estamos aqui para destacar esse momento, período chuvoso e que favorece a quem pratica a lavoura, a quem planta e aqui a gente está numa plantação de arroz, de milho, de mandioca, mas também o seu Zezito está plantando também aqui o girimum está plantando também abóbora, tem até a caninha também, né? Tem caninha, tem caninha Eu queria saber do senhor, realmente o inverno está colaborando com o trabalhador, com o agricultor familiar? Até o momento está, está São Pedro está mandando água suficiente Suficiente, ele não está fazendo como procurar aquele mato do povo não aqui, está dando só para escapando mas o inverno está bom, graças a Deus, até agora ninguém tem o que falar O senhor estava me dizendo que geralmente o senhor gostava de plantar no final de dezembro, mas esse ano não teve como Não, não deu, não deu não, porque a gente acostuma em dezembro, sempre na derradeira de semana a gente planta em mandioca Aí quando termina em mandioca ela entra no arroz, dentro da semana, derradeira de dezembro, mas este ano não deu Geralmente quem planta em dezembro, o que é plantado em dezembro, ele tem mais, digamos, é mais forte assim Tem mais rendimento Tem mais rendimento? Tem mais rendimento O legume de janeiro, ele não rende como o de dezembro não De dezembro é uma coisa que multiplica Esse daqui não Agora ele tem uma vantagem no mês de janeiro, é porque é difícil ele andar dando praga quando é no enchimento do arroz, quando ele está parindo Aí o dezembro sempre dá mais praga Essa é a vantagem e a desvantagem, né? Eu estava vendo aqui que é diferente de outros plantios Aqui o senhor planta para vender ou é planta só para comer? Só para o povo comer É a plantação de subsistência mesmo E eu estava vendo aqui que o senhor se orienta pela lua mesmo, né? A lua está boa agora nesse período? Tá, é quando é no vésper do cheio da lua que eu gosto de plantar É, no cheio da lua, que eu vou pegar o cheio da lua Quer dizer, plantando nesse período, a lavoura, ela... Ela tem mais resistência e forma mais porque ela nasce mais frondosa A lua fina, ela nasce a força, é coisinha essa, enfim Porque a lua quando é nova, ela é fraquinha mesmo, fraquinha, não presta pra nada Só os dias de sábado Muito bem, obrigado, seu José, Zé Pereira, seu Zezito Nós estamos aqui exatamente no São Raimundo E é isso, a plantação... A gente conversou com outro proprietário ali Com uma área muito menor também Mas a gente está percebendo que o inverno está colaborando com o agricultor familiar de Caxias Outras informações em nossa programação Julimar Silva com imagens de Tiago Assis para o programa Pela Manhã E aí Obrigado.